Médicos, enfermeiros e dentistas assistiram as palestras que foram realizadas no auditório da ABO. O trabalho faz parte da readequação do sistema dentro das diretrizes do programa Mãe Paranaense e serve para rever práticas e conhecer o que há de novo no campo da pediatria. O objetivo é fazer uma atualização com os nossos profissionais que atuam na atenção básica, na atenção primária em saúde, revendo algumas práticas, alguns conceitos, tudo que tem em relação à saúde da criança. Então a gente pensou essa oficina contemplando desde a pré-concepção até a concepção, esse bebezinho lá dentro da barriga da mãe, conheceram os cuidados que a gente vai ter com a saúde dessa criança até o final do segundo ano de vida. Uma novidade que começa a valer a partir de agora é a ampliação do prazo de acompanhamento da criança pela equipe de saúde. Tem muitas pesquisas que demonstram a importância desses mil primeiros dias, que é desde a concepção, a fase da gestação, até o final do segundo ano. Então já é sabido que essa parte, esse período de desenvolvimento da criança é o mais importante e é o que vai valer durante toda a vida dela. Então nós estamos adotando a partir de agora o calendário preconizado pelo Rede Mãe Paranaense, que vai fazer o acompanhamento dessa criança não há mais até os 12 meses, mas assim até os 24 meses de vida. A partir de outubro, todas as unidades de saúde já estarão trabalhando com o mesmo sistema. As oficinas de atualização devem ser realizadas anualmente pelo Departamento de Atenção Primária.